Hoje eu quero falar pra vocês sobre plantas medicinais. Sou Elisabeth Guerra, moro em São José do Mantimento, trabalho na Pastoral da Saúde da nossa comunidade. Desde 93, eu comecei a estudar, a pesquisar sobre as plantas. E achei muito importante conhecer sobre os valores das plantas, o que elas fazem por nós. E além do mais, nós sabemos que as plantas é um milagre de Deus. É a farmácia viva que Deus deixou pra nós. Quando Deus criou o mundo, Deus deixou essa maravilha, essa riqueza pra nós. É que o homem cuidasse da natureza, pra que as plantas servissem de alimento, mas também de remédio para os homens. E como você vê, desde 93, eu comecei a trabalhar na Pastoral da Saúde de São José do Mantimento. Minha menina pequena e os outros filhos meus foram todos criados com plantas. Dificilmente, eu vou à farmácia comprar comida, graças a Deus. Por isso, gostaria de passar pra vocês um pouco sobre o meu conhecimento. Eu amo trabalhar com as plantas. Eu amo beber o chá. Eu amo valorizar aquela riqueza que Deus me deu. As vezes você vai ao médico, tem vezes que nem dinheiro tem pra comprar um remédio. E as plantas, não. As plantas você pode plantar, você pode colher, você pode ganhar. Enquanto os remédios, se você não tem o seu dinheiro, você vai ao médico e não compra o remédio, como fazer? Então, é hora de parar pra pensar no valor desta riqueza maravilhosa que Deus colocou nas nossas mãos. Eu gostaria de falar mais um pouco sobre cada planta. Hoje, só introdução, só falei mesmo, gostaria que me conhecesse e sabesse sobre o meu trabalho. Já tenho minha página de plantas medicinais. Já estou escrevendo um livro também sobre as plantas medicinais. Em breve, eu me publicarei. Desde pequena, minha menina só usava chá. A minha família toda, toda criada com chá. Minhas netas também. E gostaria de falar pra vocês que a planta, ela não faz mal pra ninguém. Desde que você usar de maneira correta. Desde que você usar na hora certa. Então, vamos conhecer um pouco. Gostaria de falar pra vocês sobre a tançagem. A tançagem é uma planta que em quase todos os lugares tem. As espessas que acham que até mata. Mas a tançagem é uma planta maravilhosa. Ela é antibiótica. Ela é boa pra gripe. Pra qualquer infecção. Até queimadura você cura com a tançagem. Então, é hora de pensar. Às vezes um raminho, um plantinho que você acha que mata. É uma planta maravilhosa. Eu gostaria de mostrar pra vocês alguma delas. Mas no momento aqui, só tem as plantas de janela. Que é maravilhosa. Quero deixar pra vocês. Essa coisa maravilhosa que Deus deixou pra nós. Então, a começar da minha janela já existe planta. Nós temos aqui também um quintal. Eu tenho os pés de plantas de quintal. Veja bem. O pé de goiaba. Então, veja bem. O pé de goiaba. Os brotos de goiaba. Você pode usar pra infecção intestinal. Pra garganta. Você pode usar pra infecção do seu corpo. A cana de macaco também é indispensável. Como você viu ali no quintal. A cana de macaco. Ela é indispensável para tratamentos urinários. Tratamento de rins. Às vezes, às vezes você está com rins doendo. Você colhe a folha da dançagem. Você colhe a folha. A folha de dançagem. E também da cana de macaco. Como tem outras plantas. Essas são poucos. Só pra te mostrar. No próximo vídeo. Vou fazer o melhor. Vou mostrar pra vocês. O valor de cada planta. Quero mostrar várias plantas. E também a indicação de cada delas. Então, um grande abraço a todos. Me acompanhe. No próximo vídeo. Estarei falando mais para você. Um grande abraço.